Logo na segunda, dia 9, o Palácio do Planalto divulgou um relatório preliminar com as obras danificadas. No terceiro andar do edifício, um painel de Di Cavalcanti, de 1962, foi perfurado pelo menos cinco vezes. Na pintura, vemos quatro mulheres negras realizando atividades diversas em uma paisagem bem brasileira. O Di Cavalcanti pintou muitas mulheres negras com essa brasilidade que foi muito incorporada e celebrada pelos pintores modernistas. Essa pintura é grande, o Di Cavalcanti teve uma prática de pintura mural. O painel ficava exposto em destaque no Salão Nobre e foi avaliado em oito milhões de reais.